A primeira vista, esta é mais uma lavoura como tantas que a gente vê por aí. Mas não se engane, toda essa área faz parte da aldeia indígena Bororó, no município de Dourados. Esqueça a imagem tradicional de uma tribo com várias rocas de madeira, cobertura de palha ou folha de palmeira. Aqui a tribo tem uma organização social diferente. No lugar de ocas, casas de alvenaria. E a prova de que os índios Bororós buscam obter avanços pode ser comprovada na agricultura. Agora, os índios usam até colhedeira. Os indígenas da tribo Bororó começaram a plantar soja há mais de 10 anos. Hoje em dia, eles encolhendo bons resultados. A média de produtividade aqui na aldeia é de 56 sacas por hectare. A produção de soja na terra de Seu Pedro começou no fim da década de 90. Na época, ele arrendava a área de 8 hectares para agricultores de fora da aldeia. Só que essa prática acabou sendo proibida. Depois foi denunciado na justiça, por causa da lavoura. Aí fiquei pensando, temos que ficar amarrado, né? E aonde que eu vou tirar o sustento? Tem que plantar, mas... E a gente obedeceu a lei. Aí procuremos aquele índio que tem mais capacidade, que tem jeito, que a gente trabalhe em parceria, né? Pra não ficar parado a terra. Seu Nivaldo cultiva soja em 15 hectares. Ele foi o primeiro índio a plantar a oleaginosa aqui na aldeia. O segredo para produzir, segundo ele, é o planejamento. Hoje a dificuldade que o Brasil, o mundo, enfrenta, a gente tem que pensar no planejamento familiar, no planejamento da alimentação, no planejamento da lavoura. O mundo está no sistema, né? No sistema internet, sistema outra coisa. Então hoje a gente, o índio também tem que se influir nesse sistema. O Brasil precisa de produção, precisa de alimentação, né? E isso que a gente está realizando, né, hoje. Ele, Adne, é dona dessa colhedeira. No início, ela conta que teve que vencer vários desafios para conseguir plantar soja na aldeia. Com muita persistência, a família dela agora colhe uma boa produção e que acaba sendo comercializada em um armazém na região. A gente entrega em Itaporã, a gente trabalha com lá, até por conta das nossas estradas, que é ruim pra ir pra Dourados, né? Então aí a gente prefere entregar em Itaporã, que é mais perto, e as estradas são um pouco melhor. Mas aí a gente tenta trabalhar como a gente pode, né? No começo é difícil, no começo a gente não vê lucro, porque a gente tem que colocar os custos em dia, né? Mas aí a gente vai levando, vamos trabalhando junto. Os laços comunitários entre os índios perduram. Aqui o trabalho realizado recebe o toque típico dos bororós. A gente entra com a terra, a gente entra com os sumos e os maquinários, né? Aí no final é tudo dividido, meio a meio. Aí a gente paga os custos que a gente teve e o restante é deles. Aí divide certinho. E você está satisfeita com a produção? Sim, com certeza, né? Vem o lucro.